A gente tem, eu comentei isso em sala, né, em um mundo em que a gente tem o nosso foco, talvez tão reduzido, né, ao longo do tempo, a gente tem percebido alguns estudos, né, que a gente não consegue ficar muito focado, né, por muito tempo, né, e eu fiz uma analogia muito com focar com a insistência, né, a gente acaba não sendo muito resiliente, enfim, algumas palavras que a gente acaba, algumas palavras que estão na moda hoje, né, mas esse não desistir de primeira, né, é o que me fez também estar aqui no sentido de ser agrônomo, né, porque eu prestei o primeiro vestibular, né, na Exalc, o vestibular da USP, e eu não passei, né, e aí eu falei, não, eu vou tentar, agora eu vou ampliar um pouquinho, não vou prestar uma faculdade só, né, vou prestar pelo menos duas, e prestei a Unesp de Botucatu e também a Exalc, e passei na Unesp de Botucatu, na lista de espera também, né, então é muito bacana, e isso é uma lição para a vida, né, isso é uma lição, e é um comportamento, eu acho, né, eu entendo dessa forma, né, Diego, assim, é um conjunto de comportamentos que a gente também precisa ter para que a gente possa sempre avançar, né, e o avançar não significa conquistar de primeira, o avançar significa continuar esse caminho, né, com essa humildade, como você bem colocou, né, pensando no próximo e assim por diante. É um processo de melhoria continuada, e essa melhoria continuada, talvez essa velocidade que a gente está vivendo, parece que todos os dias a gente vive na velocidade de dois vezes, né, tudo está no dois vezes, não é só o áudio no WhatsApp da sua tia, não, e a gente, às vezes, tem que entender o tempo das coisas, né, quando a gente sai de uma escola pública, desde o pré, como eu estudei, até o colegial para ir para uma universidade, não é fácil, não, mas muita resiliência e muito respeito ao tempo, né, como você colocou, Elton. Show. Boa. Bom, Diego, vamos continuando com a sua história, né, você falou que você foi fazer agronomia, e você foi fazer aonde? Conte-nos um pouco mais aí, por gentileza, da sua trajetória acadêmica, como foi, o que você foi fazer, onde você foi estudar? Legal. Quando eu passei no vestibular, né, eu estava a algumas arrobas mais magro, na época, imagina, eu treinava muito, dava aula de Karatê, vivia na academia, então eu mais parecia um professor de educação física do que um agrônomo, tanto que eu cheguei de calça de tectel, tênis de corrida, e aí, mas eu sempre gostei de matemática, muito, eu sempre tive um problema muito grande com identificação de letras, frases, a primeira pessoa que identificou isso foi o professor meu de história, na sexta série, mas ele sacou que eu tinha uma facilidade para outras coisas, a outra pessoa que sacou isso foi uma professora minha no segundo colegial, e ela também me passava exercícios, fui para a parte das Olimpíadas de matemática, então eu tenho uma história com a matemática de longa data. E aí, quando chegou na faculdade, nos primeiros semestres, a agronomia é um misto de tudo, né? Agronomia, você tem aula de anatomia dos animais domésticos, então você tem aula de cachorro, de gato, você tem aula de cavalo, de outros animais, né? Você tem aula de agrometeorologia, para entender a nuvem, como nos limpos, você tem aula de macroeconomia, microeconomia, você tem aula de trator, motor a combustão, você tem aula de Excel, você tem aula de fisiologia, que hoje é deontologia, se não é esse o nome agora, e aí você imagina o cara que parecia o professor de educação física chegar no primeiro semestre e ver que era tudo isso. Eu falei assim, nossa! Vou me agarrar nos números. E aí eu comecei a ter aula de física, e aí logo no primeiro semestre, alguns professores me convidaram para trabalhar nos seus laboratórios. O professor Afonso Lopes, que hoje se tornou um dos pioneiros na parte de biodiesel do Brasil. O professor Newton La Scala, que é um dos cientistas até consultados no IPCC, referência em carbono no solo, faz parte de vários projetos hoje, até conectado com o C-Carbon, que é um dos grandes centros de carbono. E o professor José Marque Jr., referência em solos, foi orientado do Igor Fernando Lepsch, um grande cientista brasileiro, ganhou uma medalha em nome da sociedade brasileira. E eu fiquei entre dúvida dos três. Eu confesso que eu não ia para a mineralogia, que é a base que eu fundei a Quântico. Eu fiquei tendendo em ir trabalhar com o Afonso de biodiesel, porque meu pai trabalhava nessa parte de reciclagem de óleo. Meu pai, hoje o nome bonito é economia circular, mas o que meu pai trabalhava, ele trabalhava catando óleo reciclado. E aí talvez por conta disso eu ia trabalhar com o Afonso, certamente o Júnior e o Afonso não sabem dessa história. E aí teve um outro amigo que entrou comigo na universidade, o Daniel Júnior de Andrade, de ir para a Tápolis. E aí a gente ficou em dúvida ali, ele também tinha a chance de ir com o Afonso, e a gente entrou num acordo, ele foi trabalhar com o Afonso, e eu fui trabalhar com o Júnior. Só de curiosidade, hoje o Daniel trabalha com o acarologista, se tornou o maior acarologista da região tropical, não tem nada a ver com o diesel. Está pertinho, está pertinho. É bem isso. Mirou aqui e acertou lá. Então foi um pouco disso a minha jornada hoje, para trabalhar com mineralogia, para trabalhar na Quântico, não foi nada pensado. Nossa, eu vou entrar na faculdade, vou fazer ciência do solo, vou trabalhar com mineralogia, depois eu vou abrir a Quântico. Não, foi como a vida. A vida é o acaso, né? A bactéria que foi mutando, e o mais legal da vida é o acaso. Quando a gente aprende a aceitar o acaso, a vida fica fantástica. Boa. Isso é muito legal, é muito legal, Diego, você trazer isso, né? Porque muitas vezes, quem está nos ouvindo, está lá na faculdade, está preocupado, né? De, ah, eu vou ter que seguir um caminho, esse vai ser o caminho para o resto da minha vida, para a minha carreira. E acontece tanta coisa que a gente não espera, né? Eu mesmo, contei num outro episódio aqui, eu fugia das aulas da criação animal, nunca foi um negócio que me atraiu. Depois da carreira profissional, de cinco anos trabalhando com nutrição de plantas, me surgiram oportunidades, eu trabalhei com vaca, com aves, com peixe, com suíno e tudo mais, e foi ótimo, né? E aí as coisas vão aparecendo, você vai amadurecendo. Acho que a gente vai mudando, né, Diego? A gente vai sendo outras pessoas, dependendo da fase da vida, as oportunidades aparecem. Muito legal você trazer essa sua experiência também. Acho que ajuda as pessoas a ter menos ansiedade, né? Demais. Foi por isso que eu puxei essa prosa, né? Eu vejo as pessoas, assim, numa ansiedade gigante para tudo. Até para marcar o churrasco de sábado com os amigos. E creio que a gente é como a música, que a gente seja uma metamorfose ambulante. E muito mais preocupado com o que a gente vai deixar para a humanidade, com o nosso legado. Claro que tem que pensar nisso, mas muito mais preocupado com o que eu vou me formar. Se eu tivesse que conversar comigo mesmo, quando eu estava lá, chegando, como professor de educação física na faculdade de agronomia, eu ia falar, olha, foque em fazer uma boa jornada. Foque em fazer uma jornada feliz. Foque em fazer uma jornada que você aprenda sobre tudo. Foque em fazer uma jornada onde você descomplique e facilite a vida das pessoas. Eu acho que esse seria o conselho que eu daria. Muito bom. Dentro desse descomplicar, Diego, eu já tive a oportunidade, eu lembro de uma reunião que nós tivemos, que você foi explicar para uma pessoa todo um conceito da quântica, de mineralogia, explicando para essa pessoa. E a facilidade que você também descomplica algumas coisas. O que você consegue trazer é a simplicidade sem ser simples. Porque eu entendo que tem uma diferença de você ser simples e você ser simplista. Então, isso é um... Eu não sei se é um treino, não sei se é uma característica. Claro, toda característica comportamental, que a gente pode mudar, a gente pode ir adquirindo com o tempo. É um pouco do que o pessoal fala de empreendedor. Você nasce empreendedor, ou você se torna. É uma característica que a gente vai adquirindo. E dentro dessa jornada que você colocou, de fazer uma boa jornada, quem nos ouve, muito nosso público também, como o Diego colocou, ele está em um momento ali, às vezes ansioso, pelo momento, pela época, enfim, por tudo que a gente está vivendo, o que você considera, ou você, como essa boa jornada? Você comentou, você falou um pouquinho sobre essa questão de aprender de tudo, ter uma mente, aceitar o acaso, aceitar tudo isso. Mas, assim, dentro dessa, desse sentido de o que você considera, então, ser uma boa jornada, qual que, além dessa dica que você deu, dentro da faculdade, o que você buscou para que isso acontecesse? É muito legal essa pergunta. Aí tem uma foto que, pulando, de quando eu entrei na faculdade, parecendo professor de educação física, e aí, no final, já na defesa, lá na parte do doutorado, fiz a graduação, fiz o mestrado, o doutorado. Essa é uma das fotos, eu estava aí no mestrado para o doutorado, e essa daí é uma foto da primeira rede brasileira de mapeamento digital de solos. Para vocês terem ideia como que é importante essa rede, imagina que todos os hospitais do Brasil se juntassem e todos os hospitais iam montar um mapa genético de todos os brasileiros e brasileiras para tratar melhor as doenças. É mais ou menos isso que essa foto se representa. Juntaram todos os cientistas de solo do país, lá na Embrapa Solos, no Rio de Janeiro. Eu sou esse de camisa vermelha, né? Percebam que eu ainda estava aí treinando, dando aula de karatê algumas vezes, estava assido lá. E essa rede se tornou o embrião do atual Programa Nacional de Mapeamento de Solos, o Pronasolo. Um projeto de 4 bilhões de reais, formando um monte de menino, menina, para entender melhor o solo, né? É claro que aí, no meio disso tudo, aprendi um monte sobre modelagem matemática, aprendi sobre as raízes da inteligência artificial, a linguagem natural de programação. Na época, a base disso, desculpe entrar um pouco no termo técnico, mas era análise multivariada, redes neurais, um pouquinho de geostatística, né? Então tem muito disso. Mas imagina eu falar para o meu avô pedreiro, para os meus tios, para os meus amigos, no churrasco de final de ano, que eu ia jogar bola lá no Simeone. E aí, Diego, o que você está fazendo? Cara, escrevi um artigo com análise de correlação canônica, relacionando o solo com variáveis da laranja. O pessoal vai falar, cara, que loucura, hein? Ou no churrasco. É bem isso. Complicado, hein? Pois é. E aí, eu fui ficando mal para a caceta, né? Claro que nas primeiras vezes eu falava isso. E eu me sentia horrível, porque eu parecia aquele cara que contava aquela piada ruim na roda, né? E aí, eu ficava sendo a chacota. Teve uma época até que o meu pai e minha mãe achavam, nossa, Diego, você está estudando muito. Cuidado, hein? Deve fazer mal. Não entendiam nada que eu estava fazendo, né? E eu falava, caraca, eu tenho que mudar, senão meu pai e minha mãe vão me internar. E aí, o que eu fiz? E quem nunca? É. E aí, eu comecei a tentar explicar aquilo de uma forma mais simples. Em vez de eu falar que eu trabalhava com mineralogia, eu falava, nossa, pai, olha essa terra aí que esquisita. É, mas o que essa terra tem de esquisita? E aí, eu via que eu ia despertando a curiosidade. E aí, eu comecei a usar uma coisa que eu fui, no princípio, não sabia mais ou menos, né? Igual todo mundo quando vai mexer no WhatsApp, ninguém faz curso do WhatsApp. Todo mundo vai mexendo. Só que aí, depois, você fala, caraca, dá para deixar negrito a palavra no WhatsApp. Como é que eu faço em negrito? Nossa, dá para deixar itálico. Como é que eu faço isso? Aí, começa a estudar. Então, foi mais ou menos assim, nessa jornada, né? Então, foi mais ou menos assim, nessa jornada, né? Vamos lá.